Olá, coelhinhas e coelhinhos, tudo bem? Então, gente, hoje eu vou mostrar umas mudanças na minha skin, bora lá, gente, então eu tô com essa daqui do Round 6, e gente, eu comprei esse cabelo lindíssimo novo, e não é só isso que eu comprei, gente, é que eu comprei, eu ganhei um robux de uma amiga minha, que ela me deu porque ela tava sobrando, muito robux dela. Ela me deu bastante. Eu gastei nos jogos pra comprar as coisas que eu queria, né, e eu não comprei, tipo, em jogo que a gente já gravou, eu acho. Então, vamos começar. Então, aqui, ó, não vou mostrar ainda. Tá faltando uma coisa. Ah, só vai. Craminha. A gente não quer aparecer um negócio de sangue que eu comprei. Calma. Gente, vamos primeiro mostrar, depois eu vou... Tá, vamos lá pra camisa. Eu tenho essa daqui, ó. Ela é de abóbora. Também comprei essa daqui de Flamingo. Muito fofinho. E aqui, ó, gente, nas calças, eu comprei uma pra combinar. Esta, linda aqui. E, pra complementar o meu look de Halloween, eu comprei mais esse gatinho aqui dentro da sacola de doces. É de doces, porque eu chamo assim toda... Gente, é de popoquinhos. Popoquinhos? Ou... Não. Gente, eu me confundo muito em... Popoquinhos. Popoquinhos. Em inglês é abóbora. Se eu falar errado, é alguma coisa parecida. É, gente, popoquinhos. Popoquinhos. Tá certo. Gente, daí é assim que ficou. Eu comprei novo cabelo. Esse daqui. Acho que o nome dele é... Grill Popular. Sei lá, qualquer coisa. E, gente... Quando eu bater 250 inscritos, eu vou fazer um sorteio. Então, eu vou pegar e vou adicionar vocês. Só que o que vocês têm que fazer? Ó, esse é meu nome. Panda 638321. Vocês vão pesquisar eu e eu vou aceitar. E você vem aqui e tem que mandar aqui, ó. Aqui, bem aqui. Tem que mandar, tipo... Ó, tipo assim. Oi. Sou su... Sou su escrita. Melhor. Sou su escrita. Ou sou seu escrito. Daí... Também, gente. Ó. Ó. Come on. HALLOWEEN. Gente, aqui não tem nada a ver com uma camiseta Mas ok, ok Vamos ir comprar, né? Mais fácil Achei Passei esse Deixa eu ver se é isso É esse? É Doi Robux Do Robux Dodô Ai, calma Bugou tudo Bugou não Desajeitou tudo Vamos colocar de volta minha calça Não quero ficar sem calça Olha, isso aqui é minha roupa de Round 6 E eu preciso aqui colocar Round 6 Gente, o cabelo meu é cabelo meu Não vou colocar de linha da jogadora Não, calma Eu já comecei escrevendo Calma, gente Pera aí um pouco E bugado, hein? Pera aí Deixa eu colocar como Skit Gamer Só mais que tem escrito certo Que eu não me lembro muito bem Eu já vou agilizar aqui as coisas com vocês Essa Não Não Também quero fazer uma assim Ai, que bonitinho Essa vai ser Flamingo Flaminga Flaminga Que chique o nome Ok, né? Vamos voltar lá E vamos criar uma com a nossa original A nossa original Onde começou tudo Assim eu assusto os coitados, né? Essa aqui É a nossa skin original Mentira Tem o cabelo Mas, gente Eu vou usar Tinha nada Tinha só essas coisas Mas não tinha o óculos A cara também não Tipo, era Bem nobinho Então eu vou colocar o original O original O original Onde tudo começou Ai, gente Sério Eu tenho muita saudade Quando eu era noobzinha Porque agora Tipo, o tanto Que a gente cresceu Nesse canal E também Né Sério Pra mim é muito Muita felicidade De estar, né Conseguindo bater essa meta Gente, eu também tenho isso daqui Mas eu prefiro este Cara de pilantra Cara de pilantra Vem assim Cara de pilantra O que que eu falei? Eu não podia ter falado Cara feio Eu tinha hoje mesmo Cara feio Roupas Vamos lá, gente Vamos tentar achar aqui Era de rosto Acessório de rosto Eu tenho que colocar bem o original Gente, esse aqui é o original Não tenho culpa Acho que nem tinha ainda o fone O fone não tinha Ai, gente Eu sabia que não tinha mais Tinha Ela não tinha É Esse daqui Não tinha o pandinha Eu me lembro muito bem Não tinha Acessório de costa Também não tinha Esse daqui Olha Ela era bem simples Esse daqui Não Ah não O de ombro tinha O de ombro Eu lembro que tinha Gente Se tiver errado Vocês me confiram Não, gente Era assim O nosso original Esse aqui é o original O começo de tudo Vamos Então salvar o original Pera aí, gente Eu vou salvar o original Gente, eu vou salvar Todos que eu preciso E já volto Consegui, né Finalmente Estava na hora já Ó Esse daqui é a panda Como que é o nome disso? Como que é o nome dessa? Quero saber Não consigo Ó, esse aqui é a É o pijama de coelho Queria ver o nome Mas não deu Esse aqui é a Yuri Gabriela Que eu coloquei o nome assim Nine United Nine United Maravilhosa Aqui é a Panda 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 Rica Eu coloquei o nome Esse é Panda Panda Simples Panda Simples 1 Esse aqui é Panda Rica 2 Esse daqui É o original Esse aqui é Flaminga Round 6 Não, esse aqui é o game É o Halloween E aqui é o Panda Só, eu acho Não me lembro Mas é Panda Só E gente Basicamente foi isso As minhas roupas Eu não sei Tessa coisa que eu não sou muito De gastar Imagina, né E talvez eu compre mais Robux E gente Quando eu compre mais Robux Então eu vou comprar mais Robux Ó Gente, eu não tenho mais roupa Só tenho esse daqui Bem simples Mas eu não uso Bonito, hein Vou colocar o nome Ai, ai Que culo meu Novíssimo Nossa Olha que bonito Oxe É simples Mas é bonitinho Tão de pele Não importa Aqui Novo O nome vai ser novo Ô que linda Tá, gente Coloca minha roupa normal Gente, agora vamos criar Uma outra personagem Bora lá Agora eu vou criar Uma com esse cabelo Só que Com essas histórias Só que eu quero mudar O Será que tem mais alguma coisa De 8 reais Que eu possa comprar Esse chapéu já é caro Eu não posso fazer nada Gente, eu não tenho coisa barata Eu quero tipo Qualquer roupa Roupa Barata Tipo uma roupa de Bem pouco preço Sabe, gente Né Já deu até pra perceber Que o som dele compra Cara Coisa Sabe bem isso? Cara coisa Preço Isso Sem zão Menos sem zão Ó Tem essa calça Que eu comprei Que foi 8 reais Vamos ver Um kitzinho Bonitinho Que eu posso usar É lógico Jeans Você é linda Mentira Ai meu Deus Se tá aqui Debaixo Ó Minha coisa Má bonitinha Minha voz é estranha Essa voz Que eu fiz É estranha Eu preciso Eu preciso Dez daqui Eu Pre 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 Comprei 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 Cebol Cebol Le Tá Ai gente Que confio Ai Verdade Não trucou Então gente Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tchau Tchau